Continuando aqui no canal a playlist de fonética e fonologia, hoje eu quero tratar sobre o arredondamento dos lábios. De maneira resumida, nos vídeos anteriores, no canal específico de linguística, eu já gravei diversos vídeos sobre a descrição de segmentos vocálicos e consonantais. Consonantais até já encerrei, na verdade, até já acabei os primeiros vídeos, pelo menos, e agora eu estou tratando dos segmentos vocálicos. Fonética e fonologia é uma disciplina da Faculdade de Letras, eu estou no quarto período dessa faculdade, e basicamente a gente aprende a fazer a descrição e análise dos segmentos consonantais, que são os consoantes e vocálicos da língua portuguesa. E a descrição dos segmentos vocálicos tem três aspectos, a altura da língua, ou seja, a dimensão vertical, usando palavras bem simples para esse entendimento, é a posição que a língua ocupa na altura mesmo, então, mais próximo do céu da boca ou menos próximo. E também tem a anterioridade e a posterioridade da língua, que é a sua dimensão horizontal, quanto que a língua está ocupando espaço no trato vocal horizontalmente, ou seja, para frente ou para trás, na produção das vogais. Lembrando que, só para fazer uma revisão bem rápida, todas as línguas naturais possuem consoantes e vogais, entenderemos por segmento consonantal aquele que há obstrução na passagem de ar, enquanto que vogais é aquela que não há obstrução da passagem de ar, ou seja, a corrente de ar não é interrompida na linha central, não há obstrução. Podemos dar o exemplo, por exemplo, da consoante B, né, B de bola, B, existe a obstrução do ar, enquanto que a vogal A, a corrente de ar passa livremente. Beleza? Então, arredondamento dos lábios nada mais é do que o arredondamento mesmo dos lábios, então já vou começar dando os exemplos, por exemplo, vamos pegar a vogal O, veja como existe um arredondamento dos lábios, O, O. Enquanto que se você utilizar uma outra vogal como I, o arredondamento dos lábios é diferente. Então, esta característica, ou este aspecto do arredondamento dos lábios, refere-se a isto, o quanto uma vogal, ela possui o seu arredondamento na sua produção, né. Então, nós podemos fazer a divisão de lábios estendidos e lábios arredondados, então, geralmente as vogais que são altas, deixa eu dar uma olhada, I, I, U, U. Então, por exemplo, a vogal U é arredondada, tem um arredondamento maior, O é uma vogal com arredondamento dos lábios, O também, deixa eu ver uma que não seja, que não tem arredondamento. Essa, então, é a ideia básica sobre o arredondamento dos lábios, beleza? Só uma informação que te ajuda a categorizar e a fazer a descrição fonética dos segmentos vocálicos, né. Aqui são três aspectos, a altura da língua, a posterioridade e a anterioridade da língua e, por fim, o arredondamento dos lábios, beleza? Eu fico por aqui, até o próximo vídeo sobre fonética e fonologia. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo.